Pronamp 2023, se você não conseguiu o Pronamp nos anos anteriores para a sua empresa, para o seu negócio, fica comigo até o final que eu te garanto que aplicando essas dicas aqui você vai conseguir o Pronamp 2023 para a sua empresa, para o seu negócio. Já começo te dizendo que eu sou gerente de banco há mais de 12 anos e separarei aqui para você um passo a passo praticamente te dizendo tudo o que você precisa saber para conseguir esse crédito que tem salvado muitas e muitas empresas. Já vou te falar o seguinte, olha o valor, olha o total do montante que vai estar disponível para o Pronamp esse ano, gente. É isso mesmo, é muito zero, cabeção. A gente está falando aqui, gente, de mais de 14 bilhões de reais disponíveis e você não escutou errado, tá? Não são 14 milhões, são 14 bilhões de reais disponíveis. Então não é possível que você não vá conseguir esse valor para a sua empresa, cara. Olha, não erra, vem comigo para você entender como funciona. Ó, vou te falar o seguinte, tá? A taxa de juros, ela está atrativa, o prazo está maior. Dá uma olhada como é que está a taxa de juros para 2023. Está na faixa aqui do 1% a 1,5%. É uma taxa de juros muito pequena comparado com outras operações que a gente tem no mercado. Mas antes de continuar, eu quero te mostrar algo bem interessante que eu achei aqui no próprio Google. Dá uma olhada comigo. Se você vier no Google aqui e digitar, por exemplo, Pronamp 2023, você vai ver que existem vários bancos que já estão fazendo propaganda aqui para o Pronamp. E eu vou falar para você qual é o melhor banco para você conseguir o Pronamp. Porém, essa matéria aqui do portal Exame, ela me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque nessa matéria, eu separei para você, na verdade, o que é que ela tem de mais interessante. Primeiro de tudo, 14 bilhões de reais disponíveis em 2023. Então perceba que eu não estou falando aqui boca para fora, não é isso. É algo comprovado. 14 bilhões. Olha, já chega curtindo aqui o nosso canal. Se você não sabe, eu faço vídeos toda semana revelando para você verdadeiros segredos sobre sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o seu CPF, como você pode conseguir crédito, empréstimo, cartão de crédito, segredos que são revelados. Então curte aqui agora e eu vou estar esperando você curtir, porque é a única forma que você tem de ajudar o professor aqui, hein? Curte aqui agora. Continuando, pessoal. Seguinte, dá uma olhada no que fala essa matéria, ó. A concessão de crédito, ela vai ocorrer normalmente em janeiro de 2023. Ou seja, a sua empresa, ela já pode ser contemplada. Porém, aqui embaixo, ó, teve algo que me chamou muito a atenção. Quando você desce aqui na matéria, você vai verificar isso aqui, ó. Na concessão de crédito do programa, é considerada a receita bruta anual. Grava isso aí, tá? A receita bruta anual. Ou seja, você vai ter que apresentar o seu faturamento real, tudo que você faturou no ano anterior. Porém, muitas pessoas estão errando nessa hora. A pessoa vai até o banco e simplesmente fala assim, gerente, eu vim aqui pra pegar o Pronamp. Não é assim que funciona. Existe uma passo a passo, uma sequência que você tem que seguir. Então foi por isso que eu preparei isso aqui, ó. Aqui nessa telinha, onde eu te falo que o prazo de antes era um prazo de 48 meses. E agora o prazo pulou pra 72 meses. Quando a gente tá falando, pessoal, de 48 meses, nós estamos falando aqui, ó, 48 dividido por 12, de 4 anos, que era o prazo antigo. E agora esse prazo passou para 6 anos, certo? Você vai ter 6 anos pra tá pagando o seu Pronamp. Aí você pode pensar assim, poxa Val, mas esse é um prazo muito longo. Eu já falei pra vocês sobre a questão do ROI. Se você não sabe o que é o ROI, eu vou te explicar aqui muito brevemente. O ROI é o retorno que você tem sobre qualquer operação de crédito que você faça da sua empresa. Você já, com certeza, já me ouviu falar em outros vídeos que você não deve utilizar o seu próprio recurso, o seu próprio dinheiro para aplicar na sua empresa, para aplicar no seu negócio. Não. Você tem que usar sempre recursos de terceiros. Inclusive, todas as grandes empresas, elas nunca utilizam capital próprio. Elas não vendem o carro, a casa ou até mesmo o celular para aplicar nas suas empresas. Elas não fazem isso. O que é que elas fazem? Elas sempre captam dinheiro no mercado, seja através dos bancos ou seja através da Bolsa de Valores. Mas aí é um outro assunto. A gente não vai falar nisso para não ficar grande. O que eu quero que você saiba é que o prazo é de 6 anos agora. Porém, todo o valor que você conseguir do banco, você precisa aplicar na sua empresa para multiplicar o seu faturamento. Ou seja, se você conseguiu do banco 100 mil reais, você não vai pegar esse valor para comprar uma Hilux, para comprar um carro. Não, cara. Pega esse valor, investe no faturamento do seu negócio, para aí sim você conseguir ganhar 30%, 40%, 50% sobre aquele valor que você pegou do banco. Porque é assim que você vai aumentar o seu faturamento e aumentar o seu lucro. O grande objetivo do negócio é gerar lucro. E é por isso que eu vou digitar isso aqui para você também. O seu grande objetivo é gerar lucro. Não se engane, tá? Então, cuidado com essas pessoas que você vê aí na internet falando sobre faturamento, falando sobre filantropia, porque nesse caso aqui, o objetivo não é esse. O objetivo é fazer você ter um maior lucro. A sua empresa, ela serve para aumentar os seus ganhos mensais. Ou seja, aumentar o seu lucro. Mas seguindo aqui, dá uma olhada no seguinte. Na matéria que eu mostrei para você, ela fala sobre o faturamento bruto, não é isso? Você já entendeu? Deixa eu voltar na matéria aqui para você acompanhar comigo. Olha só, na matéria ela fala sobre aumentar o faturamento bruto. Porém, os dados brutos da Receita Federal são aqueles dados que são apresentados lá no site da Receita Federal. E aí eu vejo lá no banco muitas pessoas que não sabem como localizar isso. Poxa, eu não sei aonde ir para ver esses dados da Receita. Onde é que eu vejo isso? Então, eu também vou te mostrar. Como eu te falei, aqui nesse canal eu revelo todos os segredos. Basta você vir aqui na telinha do Google. Vamos lá de novo, vem comigo. E aqui você vai entrar no site da Receita, da Receita Federal. Olha ele aqui. Entrando no site da Receita Federal, você vai clicar aqui em Receita Federal. Cuidado para você ter certeza que você está entrando no link certo. Tá? Cuidado com os golpes. A gente já falou sobre isso aqui também. Dentro do site da Receita Federal, que é esse que você está vendo aqui, você vai baixar a barrinha de rolagem, olha só. E aí aqui embaixo você tem no seu canto esquerdo o portal do ECAQ. Tá vendo aqui? É nele que você vai clicar. Não clique em nenhum outro local que não seja esse. Por quê? Dentro do site da Receita, existem vários objetivos para vários tipos de pessoas. No seu caso, que está querendo o Pronamp para esse ano, você vai precisar acessar esse link. Clicando no portal, você vai estar nessa telinha aqui, cabeção. É essa telinha que é responsável pelo Pronamp. Mas olha só. Nessa tela, você pode acessar ela de algumas maneiras. Você pode acessar tanto através do código de acesso com seu CPF, código de acesso e senha, como também através do GOV-BR. O GOV-BR, ele é muito simples, tá? O GOV-BR nada mais é do que um aplicativo que você entra com os seus dados e através daquele aplicativo, você consegue ter acesso a vários órgãos do governo. Tô te falando isso porque eu também vejo muitas pessoas dizendo assim, Val, eu entrei no GOV-BR e não consegui o Pronamp. É lógico, cabeção, porque o Pronamp, ele não está dentro do GOV. O GOV-BR é apenas uma maneira que você tem para acessar esse portal aqui, que é o portal do ECAQ. Ficou claro? Beleza, então vamos avançar. Uma vez que você entendeu como funciona, lá dentro do portal do ECAQ, você vai conseguir antecipar o faturamento para a Receita Federal. Val, o que é isso, cara? Antecipar o faturamento. É porque a maioria dos empresários, eles entram no portal ECAQ e tentam fazer de maneira própria. Porém, lá dentro, para você conseguir o Pronamp ainda esse ano, você precisa antecipar o seu faturamento. Para você antecipar, se você não sabe como antecipar, a minha recomendação é aquela velha e antiga história. Procure o seu contador. Ah, Val, mas eu não quero o contador. Val, o MEI não precisa de contador. Se você é MEI, você precisa sim de um contador. Eu já falei sobre isso aqui no canal, não vou repetir esse assunto, tá? Mas tudo bem, não quer pegar o contador? Peça ajuda para alguém. Mas o fato é que você precisa antecipar esse faturamento dentro do site da Receita Federal, ok? Para aquelas empresas que são do lucro real ou do lucro presumido, você que tem uma empresa um pouco maior, que não é MEI, que já tem uma empresa do lucro real ou presumido, você precisa antecipar o seu ECF. E aí eu vou puxar a telinha para te falar, cara, se você tem uma empresa um pouco maior, essa antecipação do ECF, que é escritura contábil, escritura contábil financeira, você pode fazer isso através do seu contador. Lembrando que o contador, gente, ele pode ser a figura que vai ajudar o seu negócio a decolar ou pode ser uma âncora que vai puxar o seu negócio para baixo. Então não deixe isso acontecer, converse com o seu contador sobre isso, porque é fundamental que ele saiba como fazer essa antecipação do ECF, tá bom? Continuando aqui, esse ponto é um ponto extremamente interessante. Você precisa ter cuidado com o score alfa dos sócios. Val, o que é o score? Olha só, vou até puxar a tela aqui para falar isso de uma vez por toda para você. Quando a gente está falando do score alfa, não tem nada a ver com aquele score pontuação. Sabe aquela história de, ah, eu tenho 100 pontos, tenho 400 pontos, eu tenho 1.000 pontos, cara? Os bancos não utilizam a sua pontuação de score. Eu vou repetir. Os bancos, eles não utilizam a sua pontuação de score. Aquela pontuação de 200, 300, 1.000 pontos, aquilo para o banco não tem nada a ver. O que os bancos utilizam é o negócio chamado score alfa. Você tem que ter a certeza de que o seu score alfa, ele está desbloqueado. Val, como é que eu faço para desbloquear o score alfa? Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link onde você consegue clicar e atualizar o seu score alfa. O score alfa, ele é uma pontuação através de letras, ok? O que o banco utiliza no momento da avaliação são letras que estão vinculadas ao seu nome, ao seu cadastro, e não aquela pontuação. E a melhor forma que eu tenho de provar é o seguinte, você com certeza conhece alguém que tem restrição no CPF e que mesmo assim consegue crédito nos bancos. E você também pode conhecer alguém que não tem restrição nenhuma, mas que vai até o banco e nunca consegue crédito. Por quê? Porque o score alfa é que faz a diferença. Então não tem nada a ver com a restrição, e sim com essa pontuação chamada de score alfa. Se você não sabe o que é, clica no link da descrição que vai ficar mais claro para você. Mas o que eu quero te falar é, não avança para solicitar o Pronamp se você não tiver certeza que o seu score alfa está desbloqueado, porque aí vai ser todo um trabalho jogado fora, ok? Mas continuando aqui, vamos lá. Uma vez que você tem certeza que o seu score está perfeito, o empresário pode acessar o portal do ECAC no site da própria Receita Federal. Eu já te mostrei aqui. Aqui está o site da Receita Federal, onde você consegue acessar. E eu vou mais além. Se você vier também no Google e analisar essa questão aqui, se você vier no Google e coloca aqui, Pronamp 2023, você vai ver que aqui aparece o Pronamp da caixa. Nesse Pronamp da caixa, você está podendo sim contratar o Pronamp. Mas eu te alerto que existe o Pronamp do Banco do Brasil, que muitos empresários, eles também estão conseguindo o Pronamp por lá, tá? Você pode acessar aqui o site do Pronamp BB, que é o do Banco do Brasil, e lá você tem essas duas opções de bancos públicos para conseguir o Pronamp. Tanto do Banco do Brasil, quanto o Pronamp da caixa econômica. Se você analisar esses dois sites, você vai ver que é possível. Val, você está me dizendo então que nos outros bancos não é possível, que eu não consiga o Pronamp? Não, não é isso. Eu estou dizendo que neste momento, esses dois bancos, eles estão com uma liberação mais frequente. Agora eu vou te alertar para você que ficou aqui até o final desse vídeo. Dá uma olhada nessa informação aqui, que é uma informação quente, tá bom? Deixa eu até escrevê-la aqui, ó. Existe um segredo relacionado ao Pronamp, que esse segredo é o seguinte. O Pronamp, ele existe um limite, um teto máximo, ok? E esse teto máximo, ele é de até 150 mil reais. Você nunca viu ninguém falar sobre isso aqui na internet. Eu falo isso porque eu sou gerente de banco, eu vejo isso aqui na prática. O que é esse teto, Val? Esse limite? Isso aqui é o seguinte, cabeção. Se você já conseguiu pegar o Pronamp até o valor de 50 mil reais nos anos anteriores, não tente pegar o Pronamp esse ano, que você não vai conseguir. Porque esse é o teto máximo, ok? Então, para isso, eu preciso te conhecer melhor. Agora que você já sabe dessa informação, eu quero contar contigo na seguinte informação. Escreve para mim nos comentários, quanto em valor você já conseguiu para a sua empresa, para o seu negócio no Pronamp? Escreve nos comentários aqui, Qual foi o valor que você já conseguiu? Mil? Dois mil? Quinze mil? Cento e cinquenta mil reais? Escreve nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor, quero saber quem você é, tá? Estou esperando você escrever aqui nos comentários. E um recado importante também, olha só, eu vou estar fazendo uma live, eu ainda vou definir a data exata, mas eu devo colocar aqui na descrição também, onde nessa live, eu vou mostrar para você todos os detalhes sobre o Pronamp 2023 e como você pode conseguir o Pronamp mais rápido do que outros empresários. Lembrando que o valor, ele é escarso, ele acaba rápido. Apesar de ser 14 milhões, ele acaba rápido, ok? Escreve nos comentários, por favor, qual é o valor que você já conseguiu de Pronamp, hein? Um abraço, fiquem com Deus e dê uma olhada nesse vídeo aqui também, que ele pode ser interessante para você, tá? Valeu!